Muito bem! No episódio anterior eu segui algumas dicas de vocês pra fazer a caneta Verdes funcionar novamente. Mas tudo falhou. E acabei deixando ela no sol por muito, muito tempo. E olha o que aconteceu. Nada! Era só uma massinha que o Palmitz esqueceu de guardar. A caneta está bem. E até voltou a funcionar um pouco melhor. Mas eu vou ter que fazer mais força e passar várias vezes no mesmo lugar pra ela pintar direito. Então, momento ASMR pra vocês. Ufa! Agora só faltam quatro desenhos pra acabar a folha. Aguenta aí, canetes!